E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê, rapaziada? Hoje temos aqui um carro nosso de volta à garagem. E esse carro é nada mais, nada menos do que o melhor. O mais forte, o mais novo, o mais cheiroso, o impecável Chevetteira. Moleque, olha quem voltou aqui pra casa. Mano, esse carro, ele tava sobre uns ajustes aí técnicos, né mano? Aqui dentro aqui, ó. Nesse capu aqui, ó. Meu Deus, já vai cair tinta aqui no negócio, mano. Vai cair a tinta. Eu sei que o Chevette, rapaziada, ele não tava aqui em casa, né? Cês lembram aí que ele tinha ido pra oficina, o Miguel foi junto comigo. E eu confesso pra você que eu não imaginava que uma simples passadinha na oficina ia levar todo o tempo que levou. E todo o seu dinheiro também. E todo o meu dinheiro, mano. No Chevette, mano. Então, ele ficou diferenciado. Ficou diferenciado. Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada, o jeitão que ele ficou. Mano, quer fazer as ondas? Liga ali pra nós, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra rapaziada a qualidade da interna dele, ó. Ó, rapaziada. Tem até cabo ali de chupeta. Pra quem está carente. Ó, ó o banco. Rapaz do céu. Eu sei que é assim. Vou mostrar aqui pra vocês o jeito que ficou o motor após a gente dar uma regulada. Antes de nós ligar, abre o capu. Vamos abrir o capu. Aqui, o capuzão do bicho. Ó. Vou abrir, ó. Abriu. Achou? Ó, vou abrir aqui. Se liga, rapaziada. Se liga. Ó o motorzão dele. É. O motor, na verdade, não mudou nada. Mas o carburador... Aparência não. Foi feito. Eu não sei o que mudou aqui no carburador. Tô vendo que tem algumas peças ali que tá mais nova. Sim. Ó, mostra ali. Tudo novinho. Ó o carburadorzão dele. Brabo, hein? É, moleque. Motorzão é uma peia, rapaziada. O cheveteira tá merecendo uma passeadinha lá no autódromo. A gente tem que voltar o cabo. Voltar o cabo lá. Sei que ele tá merecendo uma passeadinha lá no autódromo, naquele oval. Agora, talvez, a gente consiga fazer um drift com ele. Mano, tem uns mosquitinhos chatos. Chato, hein? Acho que eu não tomei banho hoje. Por isso que tá sem mosquitos. Chato, mano. Ó, fazer o seguinte. Deixa eu ligar aqui. Ligar, vamos ligar. Vamos ligar. Vamos ligar pra rapaziada ver a agressividade desse carro aqui. Mano, será que tá marcando combustível? Deixa eu ver aqui. Véi, eu tô com... Será que tá marcando? Será que tá marcando ali? Vamos dar uma olhada. Ih! Sei não, hein? Oxi. Bom, peraí. Deu, hein? Negócio dá uma... Mano, o carro, tipo, tá respondendo mais rápido. O carburador dele tava totalmente zoado, né, Miguel? Como que fala? Tava desregulado? Tava desregulado. Tava desregulado. E pra dar uma regulada no freio de mão. Eu não testei ainda. Eu testei, ficou pão. Deu cavalinho de pau? Não, eu só testei estacionando, cara. Mano. Estacionando no cavalinho de pau? Véi, escarra-chave, fi. Ó. Seta funciona. Vamos ver. Vai ali, vê se a seta tá funcionando. Vamos ver. Pisca aí. Vai onde que é a seta desse trem? Ah, tá piscando lá embaixo. Aqui, rapaz. Olha a buzina. Vamos ver se a buzina funciona. Vai. Vai. Tá buzindo num trem, rapaz. Mano, bichão tá a bala, meu amigo. Quase que não ligou, rapaz. Quase que não ligou. Vamos ver, rapaz. Trem. Ah. Ó, se liga. Liga só. Ô, 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 viado. Ô, mais. Quem que é esse cara? É o seguinte, cara. Voltei. Seu prazo já acabou, cara. Era 12 horas. Pode parar. Pode parar com isso. Não encosta na câmera, não. Pode parar, cara. Não, não, não. Não encosta na câmera, não. Seu prazo já acabou, seu vagabundo. Era 12 horas. Pode parar, cara. Pode parar, meu amigo. Não vem encostar na câmera, não, cara. Pode parar. Seu prazo já acabou, cara. Era 12 horas. Seu vagabundo. Você não cumpriu com o prazo. Eu não quero você expondo, cara. A minha prima, o meu primo, nem eu, nem ninguém da minha família, cara. Sua prima falou que não tinha problema. Não, cara. Eu não quero saber, cara. Eu não quero você expondo ninguém. Do lado que você invadiu aqui minha casa. Invadiu, cara. Eu pulei o portão, cara. Eu não quero... Do lado que você invadiu aqui minha casa, tá bom? Eu não quero saber, cara. Sua prazo já acabou. Eu te dei 12 horas, cara. Trabalho de segurança, meu amigo. Tô passando vergonha na rua. Não expõe ninguém da minha família mais, cara. Mas eu não quero saber. Não quero fazer nada. Não quero saber, seu vagabundo. Pode parar, cara. Tive o dedo aqui. Não, pode parar. Pode parar. Não, não. Você também sabe pra lá, cara. Eu não quero saber, cara. Como que você entrou aqui? Você não apagou o vídeo. Pulei o portão. Pulei o portão. Pulei, cara. Pulei. Não quero saber. Você não cumpriu com a sua palavra, cara. Você é vagabundo. Era 12 horas. Pode apagar, cara. Eu não quero saber, cara. Deu nada, né? Fala, esquece minha prima, cara. Eu vou chamar a polícia. Pode chamar, cara. Esquece minha prima, cara. Eu vou chamar. Pode chamar, cara. Porque... Pode chamar. Quem quer o telefone? Vou ligar pra polícia. Pode ligar. Não, vou ligar pra polícia. Eu espero aqui. Pode ligar. Pode ligar. Vai fora. Do nada, você fica com um monte de casa. Você tá aqui dentro, sabe não? Pulei, cara. Esquece ela, cara. Pode ligar. Eu sou homem, cara. Espera aqui. Vamos resolver isso agora. Não, vai resolver. Vou chamar a polícia. Os dois pra delinecer, cara. Pode chamar. Pode chamar. Pô, cara. Do nada. Pô, chega, cara. Porra. É a prima dele, parça. Ah, é a prima nada, porra. Para com isso, cara. Não é não. Mentira, cara. Mentira. Mentira, cara. Mentira, cara. Você também é do vagabundo, cara. Eu sou vagabundo pra quê, parça? Porra, cara. Abra aí. Ô, Marcos. Pô, meu. Vamos resolver isso aí, cara. Paga isso aí. Chamou a polícia? Chamou? Chamou a polícia? Chama, cara. Chama o faturgo pra delinecer, cara. Vagabundo. Pode chamar. Pô, cara. Pô, meu. Caramba. Mas pode sair? Não, não vou sair, cara. Pode ir embora. Não, só com a polícia, cara. Pode chamar. Pode ir embora. Não, não vou, cara. Não vou. Vai embora. Não vou, cara. Não, cara. Te dei 12 horas, cara. Quais são as 12 horas? Sua prima tá aqui, no portão. Mentira, cara. Tá nada. Vai na coelha. Eu vim sozinho, cara. Vai na coelha. Eu vim sozinho, cara. Porra, meu. De novo. Eu não acredito, prima. Eu vim sozinho aqui, prima. Pelo amor de Deus. Prima, tá de sacanagem, prima. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu não vou, não, eu não vou. Pô, meu. Eu tô ligando pra polícia. Pode chamar a polícia. Pode chamar a polícia. Prima, vai embora, vai embora. Ó, você tá exagerando. Não, não, não tô, não. Pô. Ô, Mike, olha. Era pra resolver, prima. Pelo amor de Deus, cara. Pô, meu. Você não sabe conversar? Eu não quero saber. Você não sabe conversar. Tem a nossa família, tem o nosso primo. Eu não quero saber. Tudo bem. Pode parar. Pô, meu. Que horror, agora. Poxa, meu. Que confusão, prima. Olha, tu tremei. Olha a estação. A polícia tá vindo aí. Vai todo mundo pra delegacia. Olha que verdade. Não quero saber. Eu não tenho. Você não quer excomerar. Olha que engraçado. Você quer ficar com ele? Eu não sei saber. Você não quer excomerar a sua família. Não quero saber, cara. Você é um vagabundo, cara. Eu não quero saber, cara. Não, não, não. Pô, você tá exagerando. Você vai defender ele? Você vai defender ele? Eu vou. Você é um vagabundo, é um pilantra. Não, não é vagabundo, não é pilantra. Ele tá falando aqui. É sacanagem. Desculpa, Mike. O filho seu que tá incomodando ele, eu não tô entendendo. O prazo era 12 horas. Não cumpriu a vagabundo. Não, não mirei nada. Ah? Assim vai, vai, vai. Você resolve, então, Brin. Você resolve. Mãe, apaga lá, por favor. Apaga lá, porque eu tô confusando. Senão ele vai vir de novo atrás de você. É, mas eu preciso saber qual que é. Por favor. Mandar o brinque certinho. Eu mandei lá pra você, mãe. Por favor, olha a confusão. Mas o que você mandou, ele nem aparece. Não tem nada a ver. Os vizinhos daqui a pouco estão chamando a polícia. O que você me mandou, ele não aparece. Onde a gente vai enfiar a cara de... Não tem nada a ver. Isso que você fez é a invasão de privacidade. Eu não quero saber. Chama a polícia lá. Pode chamar. Na hora desse, o vizinho já chamou a polícia. Na hora desse, o vizinho já chamou a polícia. O que você quer, Brin? O que você quer? Eu quero te dar paz pra ele. Tá bom. Eu quero te dar paz pra ele. Você tem certeza? Eu tenho. É? Vou parar, meu senhor. Uma vergonha, décima humilhação. O cara é trabalhador, ele não é vagabundo. Tá bom, então. Eu esqueço isso, então. Você acha que tá bonito com o seu cara? Você fica aí pulando. Eu vou esquecer. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Ó, vem cá. Não, vamos embora, vamos embora. Não, tá, tá. Vamos embora. Ó, ó. Vamos embora. Tá avisado, tá avisado. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você. Ó, eu vou junto com você, tá certo? A gente vai conversar. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Nossa, você quer que você tenha até a noite. A gente tem que coxa a noite, cara. Tá avisado. Vai, vai, vai. Dá um jeito de afagar isso. Vai, vai, vai. Vamos embora, vem, vamos embora. Vem embora, vem, vamos embora. Mano, do nada, tá ligado? Tio. Que loucura, cara. Mano, do nada. Eu ia gravando aqui o vídeo, numa boa. Tá tremendo aqui, peraí. Mano, esse cara aí sofre de problema psicológico, velho. Não é normal, tá ligado? Não é normal. Mano, do nada, ele... Delenta, delenta e... Como que ele pulou? Isso que eu quero saber, mano. Rapaziada, mano, que sufoco, velho. O cara pulou, velho. Que jeito, velho. Tem uns arames ali, velho. Cerca elétrica e tudo. Qual que algum vizinho ajudou ele? Ou será que a hora que a gente chegou ele não entrou junto? Tá me tentando louco? Não, não. Rapaziada, do nada, velho. Eu aqui... Gravando na boa. Aí rola uma parada dessa, velho. Mercado, viu, mano? O vídeo que ela me mandou, rapaziada. Não tem nem esse cara aparecendo. Eu sei de qual os vídeos que ele deve estar falando, tá ligado? Eu não quero deletar. É, mas deletar. Rapaziada, do céu. Sério, mano. Eu fico meio confuso, mano. Fez tanta coisa, gente. Certo. Fechou, né? Ah, não. Que pouco tá aí de novo, mano. Como que esse cara passou, mano? Eu vou ter que ver na câmera de segurança, mano. Que dá pra ver na câmera de segurança, porque... Como que ele conseguiu pular isso? Mano, eu não sei, rapaziada. Tem uns arames ali enrolados, tá ligado? Só se alguém ajudou ele, mano. Alguém ajudou... Será que alguém ajudou ele? Não sei, porque pular ia ser difícil, né? Será que tem alguma pessoa... Traidora... Que vem aqui em casa, mano? Mas quem seria, né? Ah, mano. Piscineiro, encanador... Eletricista veio aí. Ah. Vem a tia da limpeza. Não, a tia da limpeza tá junto tantos anos, velho. Vem o que cheiro esses dias aí, buscar seu céu. Ah, buscar meu carro, verdade. Um monte de gente veio. Ah, rapaziada. Faz o seguinte... Vou parar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso, tá? E deixa o like pra me ajudar. Deixa o like porque eu vou falar, mano. Aqui não tá passando nem sinal de Wi-Fi. Você vai postar mesmo esse vídeo aqui? É, vou, mano. Eu não sei. Vou tentar falar com ela. Tentar ver. Porque ela, pelo menos, ela não tá alterada. Ela não tá brava. Ela tá de boa, né? Ela tá de boa. Ela tá preocupada. Eu não entendi como que ela apareceu aqui do nada. Ela falou. Na hora eu nem ouvi. Falou que... Ah, né? Também nem prestei atenção. Nem prestei atenção. E vou fazer o seguinte. Vou terminando por aqui então. Em breve. Quem sabe eu não explico pra vocês aí o que que a gente conseguiu concluir aqui. Se eu vou deletar esses vídeos mesmo, se eu vou deixar. Tentei ligar pra polícia que tava chamando, chamando, chamando. E o cara aqui na minha frente, mano, bem assustado. Então, preciso ver certinho, mano. O que fazer diante dessa situação. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau.